Bom, hoje é dia de 50%. Hoje é dia de 50%, né? Vou levar o dobro, então. É, pode comprar, porque você comprando duas peças, você paga o preço de uma, vale muito a pena. Gente, que peça linda! Que tecido que é esse? Esse é um Fluitt, ele é um tecido de uma tecnologia nova, então ele tem uma caída perfeita, não amassa. E você viu, Lerinha, que estampa linda, que mistura o caramelo com rosa, é uma estampa exclusiva da Always Love. Bom, a loja com desconto até 50%. Até 50%. Se você pegar essa arara da Always Love, ela está inteirinha com 50% de desconto, pra você dividir até 10 vezes. Nossa, gente, olha que lindo pra compor assim. Exatamente, esse é um colete de tricô. Ah, é um colete? É um colete de tricô. Eu tinha precisado de colocar por baixo, então pode pôr por cima. Não, na verdade, ele pode ser um colete, e tá usando muita sobreposição, por isso que eu usei o colete. Mas se você põe como cropped, você usa com a camisa em cima, fazendo um tom sobre tom, fica muito bonito também. Ai, olha essa calça, que linda! Essa daqui é aquele tecido também que você falou? É o mesmo tecido também, é um fluete, você viu que ela faz uma calça cargo, que ao mesmo tempo ela tem a caída de alfaiataria, sendo uma peça bem moderna, bem esportiva, por ser cargo. Ela é um rosê, muito, muito linda. Linda, linda, e ela tá pela metade do preço também. Também pela metade do preço, Lenin, essas peças todas estão pela metade do preço, e independente do valor que você compra, você pode dividir até 10 vezes. Nossa, muito linda, gente, linda, linda. Eu adoro esses tons neutros, olha esse cropped, que coisa linda, olha as costas dele. Então, tá vendo? Ele mistura as texturas, porque aqui, olha, ele é um tecido transparente, e depois ele faz esse rajado, tipo um animal print, nesses tons de rosê também. Nossa, muito lindo. Olha essa outra pele. Ai, segura aqui. Ai, aqui, essa daqui, é com essa, pode ser separada com o conjunto. Claro, você compõe, a intenção é essa mesmo. Gente, olha pra colocar junto, como se fosse um casaquinho. Ai, que coisa linda. Fica muito bonita. Você viu que ela tem um acabamento em strass, no decorte, então é toda cheia de detalhes, tudo isso pela metade do preço. Ai, que linda. Gente, essa aqui, Lelinha, é uma camisa muito linda. Olha só, eu gosto muito desse tipo, que dá nó na cintura. E essa, ela já vem, olha, com as pontas, pra você dar o nó, tá vendo? Ai, quem sofre, então não vai sofrer. Não vai sofrer mais, ela tem um elástico na cintura. Ela, na verdade, tem todo o corte de camisa, tá vendo? Colarinho de camisa. Ai, que linda. Manga longa. É muito bonita e muito gostosa. Essa aí era um tecido, tá vendo? Como se fosse um linhão. Nossa. Então, ela é muito, muito bonita. Essa também é o All's Love e também é metade do preço. Lelinha, você viu essa aqui, linda? Esse tecido é aquele nylon que a Farada usa pra fazer as calças. Ela é muito usada. Ela é uma capa, aquele modelo de capa inglesa. Só que eles misturam a tela com esse tecido de nylon. É maravilhosa essa peça. Vamos ver, então. É, você vai gostar, com certeza. É, você vai gostar, com certeza. E tudo isso é Louvre, é promoção. E tudo aquilo que você adquire em promoção, independente se é uma peça, se são duas, são dez, você pode dividir em até dez vezes. No cheque, no cartão, como for melhor pra você. É aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.